O livro Caricaturas e Tipos Cômicos no Teatro foi publicado em 2021 pela editora Arte Final, no Brasil, em língua portuguesa. É um e-book de acesso aberto pela internet. O ponto de partida deste projeto foi o acervo documental do TUT, Grupo de Teatro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, Brasil. Um projeto institucional que completou 50 anos em 2022, sendo um dos projetos de teatro amador estudantil mais duradouros do país. O livro foi idealizado pelo professor e diretor teatral Ismael Schaeffler e desenvolvido em parceria com o professor José Marconi Bezerra de Souza, desenhista e designer. Diversas parcerias entre estes dois artistas, professores e pesquisadores já foram feitas, e são apresentadas no capítulo Desenho de Teatro, um croquis do percurso. Este livro, portanto, é resultado de um processo de colaborações que se reinventam ao longo dos anos. No capítulo Teatro em Traços e Tintas, Registros Visuais da Comicidade e Expressão, Schaeffler mostra como atores expressivos, personagens, cenários, figurinos, entre outros elementos, foram registrados por diversos meios nas artes visuais ocidentais e orientais. No capítulo O Cômico como um caminho pedagógico para vivenciar o teatro, Schaeffler comenta sobre o trabalho com alunos atores experimentando tipos cômicos. No capítulo Caricaturas como documentação teatral, Souza aborda o conceito de caricatura e apresenta a metodologia criativa utilizada no projeto com os estudantes desenhistas. Foram selecionados nove espetáculos dirigidos por Schaeffler, entre os anos de 2005 e 2010. A obra é composta por nove sessões organizadas cronologicamente. Alto de Natal, 2005 Chufone, 2006 Dentro do Dentro, 2006 O Feitiço da Mariposa, 2007 Gerentute, 2008 O Burrei, 2008 A Breve Dança de Romeu e Julieta, 2009 Onde Você Gostaria de Estar Agora, 2009 E a Rainha Papalivros, 2010 A produção artística apresentada nesse livro é de desenhos das personagens realizados por oito estudantes de design em diferentes momentos da vida acadêmica, alguns ainda no primeiro ano e outros em anos mais adiantados, e um professor. Todos interessados na expressividade do ser humano e no desenho e caracterização de personagens. Para cada sessão do livro, Schaeffler contextualizou o espetáculo e seu processo de criação, perfazendo assim uma retrospectiva histórica e artística do TUT. Todos espetáculos com tipos cômicos, perpassando pela farsa, sátira, palhaçaria e mimo. A seguir, são apresentados os desenhos de busto e corpo de cada personagem, incluindo-se um memorial escrito por cada desenhista sobre sua experiência e escolhas estéticas, com alguns esboços do processo de desenho, além de fotografias que serviram de referência. No presente projeto, retomaram-se os registros fotográficos e fílmicos como matérias-primas desvendadas e conhecidas por novas pessoas, primeiramente pelos desenhistas, que se debruçaram sobre elas e realizaram desenhos disponibilizados a todas as pessoas que se aproximam deste livro. O livro Caricaturas e Tipos Cômicos no Teatro apresenta um projeto interdisciplinar envolvendo artes visuais, teatro, fotografia e preservação de patrimônio cultural. É um livro artístico com abordagem pedagógica que dá nova vida à arte teatral tão efêmera. Os desenhos foram realizados em um período de três meses, em maio, junho e julho de 2021, como um projeto de extensão, com reuniões quase todas as semanas em um processo formativo, de experimentações e de debates. Todo o projeto foi realizado no mundo virtual durante a pandemia que exigiu o distanciamento social. Um desafio proposto foi de que cada desenhista buscasse um estilo pessoal, ao mesmo tempo em que se buscava uma diversificação de estilos do conjunto. Assim, o livro compõe um panorama de variadas possibilidades do desenho de personagens no campo amplo das caricaturas. Muitas discussões provocativas foram empreendidas nesta aventura de desenhar caricaturas de personagens caricatos, considerando tanto a aparência mais externa das personagens teatrais destes espetáculos, figurinos, maquiagens, adereços e penteados, quanto considerada a própria anatomia dos atores e atrizes que entre 2005 e 2010 deram vida às personagens. Neste livro, portanto, temos uma produção artística, desenhos, realizadas sobre outras criações artísticas, espetáculos de teatro, que em alguns casos foram produzidas a partir de outras obras, textos literários como o de Federico Garcia Lorca, Alfred Jarry, William Shakespeare e Marilda Castanho. Foram desenhados 96 personagens dos nove espetáculos em busto e corpo, sendo aproximadamente 200 desenhos finalizados. O projeto gráfico do livro foi realizado pela estudante de design Mayara Miotti Cunha. As referências bibliográficas indicam fontes de referência mencionadas no livro. Com a obtenção de bolsas de incentivo à produção artística e estudantes voluntários, foi formado um time eclético com variadas experiências, habilidades, estilos e técnicas, aqui apresentados em autorretratos. Os leitores podem observar que alguns atores e algumas atrizes em determinadas produções desempenharam mais de uma personagem e que alguns participaram de mais espetáculos. Assim, foi elaborado um índice onomástico para o deleite de quem quiser realizar uma observação cruzada, vendo como uma mesma pessoa pode se transformar em diferentes personagens ou ser desenhada com diferentes sensibilidades e estilos. E aí E aí E aí E aí